E aí galera, estamos hoje em Lagarto, deixa o like aí, se inscreve no canal, vamos mostrar um pouquinho aqui da cidade hoje para vocês aqui, mostrar aqui o centro da cidade de Lagarto. Estamos hoje aqui galera em Lagarto, estado de Segipte, cidade de Lagarto aqui é uma cidade bonita, cidade de guerreiro, gente lutadora. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. O que é isso? 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 O que é isso?